O Rio de Janeiro Lohan Busca pelo lado esquerdo Ele dá aquela rabiscada Tentativa do bote do Jandy Mandou pro baixo o toque No travessão Ele manda pra Lohan pela esquerda Vem correndo, cruzou Reginaldo Júnior chegando no carro Imperatriz a chance de bola parada Lohan nela, arriscou a batida direto Spalma Gleimson Fez o gol Com H, com H O Lohan com R Do Imperatriz lateral que acabou de entrar Que tenta o chute pro gol Música No Lohan, ele já deixou o passe lá na frente Dois a um Vila E só Jogando pro meio o Lohan Boa subida aqui na esquerda do Adriano Tentativa do Salatiel A bola vai sobrando com o Lohan Buscou o domínio do Cebolinha Outra vez o Lohan Olha o Cezinha passando Bola pro Cezinha Vai avançando na velocidade Será que alcança? Alcançou Música 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 Vamos ver primeiro o Rafael, Rafael tentava o passe para o Edivan, Lohan chegou muito bem, o título de número 30 no campeonato pernambucano, olha a chegada do Jeremias, colocou na frente, esse é o Lohan, acabou saindo do gol o Austin, o Lohan preferiu ele mesmo resolver ali no setor defensivo, trouxe para a perna canhota e bateu para frente. E aí 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 FUNDRESS